Salve galera Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day e galera estamos aqui no assentamento aqui junto com o Chuck tá ele deu uma missão aqui pra gente aqui de encontrar o traidor aí nas chuínas da cidade beleza galera então a gente vai fazer essa missão aqui é eu fui lá no acampamento lá dos invasores mas acabei não gravando sendo que também é bem simplesinho lá tá é o negócio é o seguinte tem uma tarefa diária que também pra gente tá causando 200 de danos aí aos invasores com a motocicleta tá lá nas chuínas então negócio é o seguinte já coloquei minha moto aqui já com um chifrão pra dar um a chifrada bem nesses esses invasores infeliz vamos lá então pra gente poder tá fazendo isso então vamos vamos partir aqui para as chuínas da cidade e vamos ver como é que vai fazer pra matar esses esses invasores aí tá galera é eu tô com a estratégia que eu vou mano vou acelerar e vou meter bronca nele beleza vamos ver se dá certo aí beleza vamos lá ó galera o invasor tá bem ali é eu fui chegar ali ele o meu cachorro acabou não dando uma mordida nele ó e tirou 95 tá galera então o negócio é eu saí do mapa entrei de novo pra ver se a gente consegue tá atropelando ele aí beleza eu já posicionei a moto aqui vamos ver se a gente consegue dar uma pancada só nele ah tá conseguimos aí mas só que opa deixou vai lá cachorro agora morde ele pô acho que a gente vai ter que descer tirou um deixou um ruim de vida é deixa eu descer aqui da moto ah o cachorro matou valeu cachorro você matou obrigado valeu a gente já eliminou um galera eu fui lá ver a posição dos outros onde onde que cada um deles está eu vou colocar a moto bem ali opa tô agachando aqui é porque eu fui eu fui olhar onde eles estão né tem um bem ali então vou colocar a moto pra cá deixa eu posicionar ela aqui tomara que dê pra gente ir beleza é só uma pancada só vamos lá tomou tomou o bicho foi até pra trás pera aí mata ele ó o cachorro matou beleza show de bola deixa eu ver quantos de dano já causou mano o bicho foi até pra trás vocês viram tomou a chifrada esse daí mano agora vamos ver onde tem o outro o outro tá bem ali porque ele vai ser fácil pra gente passar por cima dele ó já tá na reta oxe 85 de dano por quê acho que meu cachorro tá dando dano é não tá bom né sei lá é porque eles me viram né e eu fui ver a posição deles eles me viram meu cachorro deve ter dado a dentada neles então vamos lá caramba passei direto velho tá eu vou ter que sair ó eu vou sair do mapa e vou entrar de novo no mapa beleza nossa eu tomei uma pancada uma pancada ali pera aí deixa eu ver se dá é assim eu acho que não vai dar pra gente matar ele não vai dar não ele vai só tirar energia nossa eu vou ficar acertado que ele vai acabar matando a gente vou sair do mapa aqui e entrar de novo beleza beleza galera voltei aqui agora vamos tentar lá acertar ele acho que ele tá aqui né vamos lá nossa essa foi de primeira hein foi uma pancada só chifrada no busto bicho caramba minha moto ele opa tem uma pedrinha aqui agora vamos lá procurar o traidor tá esse traidor que me segura viu porque o negócio ele foi ah mano eu não vou nem ver esses carinha aqui depois eu pego essas coisas porque eles não dropam nada de interessante eu dropa roupa usada tá pega tá foi no na katana depois eu deixa eu ver se a gente encontra mano deixa eu lá caçar o invasor logo depois eu vejo esses itens aqui beleza tem mais um invasor aqui mano esse aqui eu vou na arma que ele vai tirar muito dano com esse rachacuca aí ah aqui o sastejante eu encostei aqui e eles saíram deixa eu já eliminar eles aqui na katana beleza tem outro ali ah eu não tive eles me ameaçaram por favor só me deixa ir embora tom e agora o que a gente faz galera então galera o cara fugiu aqui é eu fiquei meio assim de eliminar ele né pelo que ele falou ali eu espero que não interfira lá no churk a gente vai voltar lá no churk só que o negócio seguinte eu vou vou entrar aqui nas suínas E daqui eu vou lá Pro Chucky, tá? Então depois eu pego Essas coisas aqui, eu vou entrar aqui nas suínas E eliminar os Vou usar essa cor aqui E eliminar os invasores, que provavelmente deve estar aqui embaixo também E a missão é o seguinte Tá, galera, tá lá pra gente encontrar O traidor, não eliminar ele Né? Eu espero que seja isso mesmo Tá? Porque ele fugiu Fugiu, pediu desculpas aí e fugiu Então vamos lá Então chegamos aqui já, galera, eu não gravei lá embaixo Porque não mudou nada Ó, tenho que trazer as coisas aqui pra ele Beleza, depois eu volto aqui Vamos lá no Chucky Pra ver se deu alguma coisa lá O carinha ter sumido Sendo que ele só pediu pra gente encontrar Eu espero que não tenha mudado nada Vamos lá, Chucky Desculpe, você se meteu Ah, a gente conseguiu, conseguiu, completou Então é o seguinte, eu vou pegar esse Hum... Deixa eu excluir esse aqui, eu não sei se vai vir pro meu inventário Então deixa eu excluir esse daqui Pegar esse biscoitinho Tá? Tá bom? Beleza? Tranquilo? É isso mesmo, ó Veio pra cá E vamos ver se liberou aqui É, liberou também coisas aqui pra gente tá fazendo Ó, deixa eu ver A batalha final está prestes até começar Não duvide disso Vamos levar muito tempo Se decidirmos ir até o final, tá? Então agora tem coisas aqui Essas coisas eu tenho todas lá na base Eu já tenho duas revistas aqui É... deixa eu tirar um print aqui Porque eu já tô com coisas lá na base Tá, galera? Então vai ficar bem mais fácil Aqui, esse daqui eu acho que eu tenho tudo lá Então eu já... eu já vou... Eu vou lá na base lá pegar esses itens E já volto aqui com o próximo vídeo com vocês, tá? Então comentem o que vocês acharam Se chegou no canal aqui através desse vídeo Já se inscreva Deixa seu like Seja muito bem-vindo E eu te espero no próximo vídeo Falou!